Penso diferente, logo não existo. Não existe essa frase aí, é famosa, penso logo existo, né? O filósofo, esqueci o nome do filósofo, depois coloca o nome dele aqui. Mas existe essa frase, né? Penso logo existo. Aí, esses dias, eu vendo comentários até mesmo nos meus vídeos, comentários até em outros vídeos de outros youtubers, aí eu comecei a raciocinar e falei assim, caramba, basta a gente pensar, ter um pensamento diferente pra não existirmos naquele ambiente ali, pra sermos excluídos, entendeu? Poxa, se você pensa diferente de alguém e essa pessoa não tem a total autonomia, ou a total pluralidade, o conhecimento, ou até mesmo um pouco de paciência pra entender o seu lado controverso, essa pessoa vai te tratar de forma ignorante. Não importa o que você diga, se você disse algo filosófico, bem intelectual, com todos os pontos e vírgulas, se você disse algo tão arquitetado, que até um papagaio conseguiria ler. Um papagaio de pirata conseguiria ler um argumento seu. A pessoa que pensa ao contrário, parece que lê aquilo de uma forma toda traduzida, toda remexida, que ela não consegue entender ou entende tudo ao contrário. Quando a gente fala, vamos supor, eu e um amigo meu, vamos entrar na loja pra ver umas camisas e tal, aí a vendedora sugeriu uma camisa rosa pro cara. Ela me perguntou o que eu acho de rosa. Eu falei assim, eu não gosto de rosa. Eu falei pra mulher, pra vendedora. O que é isso, cara? Que pensamento antigo é esse? Que pensamento antiquado? O que é isso? Que preconceito é esse? É uma camisa? Eu apenas disse que eu não gosto de uma camisa rosa. Se fosse uma camisa verde, azul, preta, branca, eu gostaria. Que são as cores que eu gosto. Eu não gosto de rosa, não gosto de cor de abóbora, não gosto de laranja. Entendeu? Eu não sou obrigado a gostar. Então, a mulher, eu só falei isso, eu não gosto de camisa rosa. A mulher, ela já fez um rodeio em cima da rosa, é mulher que usa, rosa é gay que usa, rosa é não sei o que, rosa é símbolo de não sei o que, você não gosta de rosa, você não gosta de gay, não gosta de mulher. Então, na cabeça dessa vendedora, girou todo esse tipo de argumento, pensamento, até ela chegar ao fato de me chamar de preconceituoso. Porque eu não gosto de uma camisa da cor rosa. Tá entendendo? Então, quando você passa a pensar diferente de uma pessoa, essa pessoa pode te rotular de cada coisa que você não tem noção. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma youtuber aí, que eu não vou falar o nome, para não gerar polêmica e tal. Ela estava defendendo um argumento dela, né? E eu simplesmente fui contra esse argumento. Falei, não, não é bem por aí e tal, não sei o que. Fiz umas citações, falei de Olavo de Carvalho, falei de Paulo Freire e tal. E a militância daquilo, não foi nem a menina do vídeo em si, mas os seguidores dela começaram a me xingar, me chamar de bolsominions, me chamar de olavete, me chamar de nandete, que não sei o que, anão de ambu. Começaram a me xingar, cara, de uma forma que eu falei, caraca, velho, eu só discordei da opinião da menina. Eu não acho que ela, que a opinião dela é válida. Então as pessoas, quando você pensa diferente, as pessoas te rotulam das piores formas possíveis. Se você pega e fala, você está num lugar, você fala, vou votar no Bolsonaro, racista, taxista, uberista, massagista, acionista, que não sei o que, racista, homofóbico, só porque você fala que vai votar no Bolsonaro. Agora, se você pega e fala que é da militância, nossa, você é um pensador, você é um intelectual, igual o João Iris, para a militância gay, é intelectual, porque fala rebuscado, aquilo, não sei o que, tal, 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 igual a Márcia Tiburi é uma filósofa, para a militância esquerda é uma filósofa. A Márcia Mariana Dávila é uma grande pensadora do comunismo. Então você vê como que é essa rotulação. E isso acaba gerando ódio, que você não sabe, às vezes, nem como contra-argumentar esse ódio vindo em cima de você. Você prefere sair daqui, não, não quero mais saber isso aqui não, você vai me dar mais dor de cabeça se eu continuar argumentando sobre isso aí. Teve um rapazinho que chegou no meu vídeo aqui, eu não lembro qual vídeo, mas ele colocou lá, não, isso o que, eu odeio o branco, tal, o branco tem que morrer, tal. Eu falei, cara, que ódio é esse, velho? Para que esse ódio todo? Para que essa disseminação de ódio, cara? Entendeu? Não precisa disso. Calma, vai com calma. Ele falou, não, aqui os brancos nos escravizaram, cara, você tem que nos apoiar, porque os brancos, que não sei o que, tal. Eu falei, velho, a primeira coisa que acontece é que na África, uma tribo lutava contra a outra, escravizava outra tribo. Uma tribo de negros vendia negros para branco. Então, se a tribo não vendesse negros para branco, como é que ia ser? Não ia ter escravidão de negros. Entendeu? Mas não, o negro era comércio. Errado? Errado. Ninguém é propriedade de ninguém. Mas uma tribo lutava contra a outra, aquela tribo vencia, e o negro vendia o negro para o branco. Entendeu? Eu sou totalmente contra a escravidão de qualquer tipo de raça. Entendeu? Eu sou contra o racismo. Tem que ter o respeito de um para o com o outro. Entendeu? Eu odeio o racismo. Se eu estiver num lugar e ver alguém tratando outra pessoa com racismo, cara, eu nem gosto de me expressar aqui, porque como cristão a gente tem que se esvair desse ódio, dessa raiva toda, dependendo da situação, eu não concordo com racismo, não concordo com preconceito, não concordo com desavenças, com indiferença, não concordo com nada disso. A escravidão, sempre houve escravidão. Porque quem você acha que construiu o Corizeu, essas coisas assim, as pirâmides do Egito, quem você acha que construiu? Foram escravos. O faraó, os imperadores, não pagaram ninguém. Escravizavam para fazer essas construções. E por 700 anos, os negros do norte da África escravizaram os brancos ali de Portugal e da Espanha. Isso aí você não aprende na escola. Você só aprende que o negro foi escravizado. Mas você não aprende que o negro também escravizou por 700 anos. os brancos ali. Pode pesquisar. Os negros muçulmanos, no caso. Então você vê que, se a gente não procurar pesquisar certinho, estudar legal, a gente sempre vai ter esse embate, esse bloqueio de pensamento. Porque se uma pessoa pensa diferente de mim, eu quero aprender com essa pessoa. Se ela é de esquerda, se ela é socialista, eu quero ouvir o que ela tem para dizer. Se o que ela tem para dizer for algo que eu possa absorver, eu vou absorver. Agora, se você vê que é algo que não vai me levar a lugar algum, como eu tenho um pensamento que Paulo Freire destruiu a nossa educação. Vemos aí a nossa educação indo de mal a pior. Olha, gente, se alguém pensa diferente de você, ouça o que a pessoa tem. Independente de direitos, se é de esquerda e tal, mesmo se a pessoa for comunista, ouça o que a pessoa tem a dizer. Igual a Massa Tiburi, que fala que é a favor do assalto. Entendeu? É o argumento dela. Ouça o que ela tem a dizer e, com inteligência, você tem que rebater esse argumento dela, porque ela acha que tem lógica no assalto. Meu Deus do céu. Entendeu? É até complicado de dizer, mas não existe essa lógica do assalto. Meu Deus do céu. Então, você tem que rebater esses termos, esses assuntos aí com inteligência, com prudência, sem violência, sem xingar, sem nada, mas não adianta, né? Pessoas são pessoas, pessoas são volúveis, pessoas têm aqueles momentos de tapar o da vida, têm aqueles momentos que querem extravasar e tal, mas, enfim. Infelizmente, tem pessoas que vão pensar contrário. Infelizmente, dependendo da pessoa, ela vai te xingar, vai te fazer um montão de coisas, assim, como, cara, você não sabe o que eu estou passando aqui com esses vídeos, pessoas vêm me atacando, e põe um montão de coisas, mas, eu não ligo para isso, né? Eu deixei de ligar para isso, ligava muito, ficava chateado e tal, deixei de ligar, porque não compensa, não vale a pena. Então, é isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. E, curte um canal aí, se inscrevam, compartilhem, mostrem para os seus amigos o canal presente aí, que é de suma importância para o crescimento do canal aí, para que possamos atingir mais inscritos, que essas mensagens, esses vídeos, possam alcançar mais pessoas. Desde já, eu já agradeço a vocês, fiquem com Deus, e até a próxima.